Você ama trabalhar? Porque Deus te criou pra isso. Mas como que você pode servir a Deus no trabalho? É sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Feito Lipos, porque hoje a gente vai estar falando sobre trabalho e como servir e glorificar a Deus no nosso ambiente de trabalho. Mas antes, essa é a sua primeira vez aqui. Seja extremamente bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você pra estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E hoje a gente vai estar conversando com base no livro Como Servir a Deus no Trabalho do Ray Pennings. Esse daqui é um livrinho curto e que ele traz aqui 10 princípios que os cristãos devem ter em vista em relação ao trabalho. Então é o livro curto e prático que vai te ajudar a estar aprofundando o seu pensamento nesses princípios bíblicos. Então, pra você adquirir o link vai estar aqui na descrição. E eu recomendo demais porque é muito bom. E hoje a gente vai estar dando uma olhada em alguns dos princípios e a gente vai estar falando em primeiro ponto de que Deus nos criou para trabalharmos. E isso é importante a gente ter em vista porque o nosso Deus também trabalha. Então, no momento que a gente abre a Bíblia, na primeira página, o que a gente vê é Deus criando o mundo, Deus trabalhando. E durante a Bíblia nós vemos vários dos relatos mostrando que o nosso Deus trabalha. Então, é interessante a gente ter isso em vista porque o trabalho, ele é bom. Muitas vezes a gente tem a ideia de que o trabalho é enfadonho, que a gente escuta dessa cultura secular. Mas a questão é que Deus criou o ser humano para trabalhar. Porque o trabalho não foi algo que veio depois que o pecado entrou no mundo. Foi antes. Quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, Deus diz que eles devem trabalhar. Porque no momento que Adão e Eva ainda estão no Jardim do Éden, Deus ordena para que eles trabalhem. Deus diz que eles devem dominar a terra. Então, o trabalho é algo bom que Deus escolheu para que, através dele, nós pudéssemos cumprir esse mandato que Deus nos deu. O mandato de dominarmos a terra. E é interessante a gente ter isso em vista porque também, durante a Bíblia, especialmente também no livro de Provérbios, nós vemos que a cultura do trabalho, ou seja, a questão da pessoa se esforçar no seu trabalho, é algo bíblico. Porque o contrário disso seria a preguiça, mas já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, o cristão, ele precisa ter a mentalidade de que o trabalho é bom e ele deve se esforçar. E isso é um princípio que a gente vê desde o Antigo até o Novo Testamento. E, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, Paulo, ele diz àquela igreja que aquele que não trabalha, não coma. Então, a gente vê como que é sério o mandamento bíblico de trabalho, porque é o meio pelo qual Deus ordeira para que nós dominemos a terra, é o meio que Deus provê para nós e é o meio pelo qual nós podemos abençoar outras pessoas, exercer os nossos dons. Então, existem grandes bênçãos que fluem a partir do trabalho. Então, o cristão, ele deve ser diligente no seu trabalho. E, com isso, a gente vê que o trabalho é uma ordenança de Deus. Deus quer que o seu povo esteja trabalhando de forma ativa. E olha só o que o Senhor Jesus diz em João 15, 17. E Jesus lhes respondeu, Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, isso mostra para a gente que é algo que Deus faz e Deus nos ordena a fazermos também. Porque Deus criou o trabalho, Deus ama o trabalho e Deus também trabalha. E, como imagem e semelhança de Deus, nós também devemos ter esse sentimento. Devemos amar, trabalhar e devemos trabalhar com diligência, que é o segundo ponto. Que Deus é glorificado pelo trabalho diligente. Então, vamos lá. Deus faz as coisas mal feitas? Claro que não. Então, se Deus nos criou para que nós pudéssemos espelhar a imagem dele, para que possamos ser parecidos com ele, e Deus é diligente, logo, nós devemos ser diligentes também, para assim espelharmos a imagem de Cristo no mundo, através do nosso trabalho. Então, aí chega uma coisa. Você acha que Deus é mais glorificado quando você está procrastinando? Ou quando você faz aquilo que você tem que fazer na hora que tem que fazer? Você acha que Deus é mais glorificado pela preguiça de não querer sair da cama? Ou você acha que Deus é glorificado por aquele que faz com diligência aquilo que deve fazer? Você acha que Deus é mais glorificado quando a gente fica reclamando do trabalho ou emprego que ele nos deu? Ou quando nós, alegremente, reconhecemos aquilo que Deus nos deu e fazemos com alegria? E eu acho que você já sabe a resposta para isso. Então, seja qual for o contexto que você estiver. Se você for estudante nesse momento, seja um estudante diligente para que Cristo seja glorificado através dos seus estudos. Se você está em um emprego que, às vezes, as pessoas em volta de você não são as mais amigáveis, às vezes, você tem um chefe chato ou seja o que for, busque ser diligente no seu trabalho para que essas pessoas possam ver a luz de Cristo brilhando através de você. Se você é uma mãe dona de casa, faça o seu melhor para abençoar e trazer santificação para a sua família e para glorificar a Cristo. Então, seja qual for o emprego e trabalho que você tiver, busque ser diligente para que Cristo seja glorificado através do seu trabalho. Terceira coisa, lembre-se que Deus provê através do seu trabalho. Então, vamos pensar numa coisa. Pelo trabalho, a gente consegue o nosso salário, a nossa renda mensal e, pela nossa renda, a gente consegue comprar aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. A gente consegue pagar nossas contas e tudo isso. Então, uma vez que o trabalho é esse meio que Deus escolheu para que nós pudéssemos ter a nossa provisão, então, Deus usa o nosso trabalho para que, através dele, nós possamos ter aquilo que nós precisamos para o nosso sustento. Será que a gente deve ficar reclamando desse meio que Deus escolheu? E uma coisa que o Senhor foi me ensinando através dos anos é que o contentamento gera a diligência. Se você não encontra contentamento no seu trabalho, seja qual for, você, muito provavelmente, não vai ser diligente ou então você vai ter uma motivação errada para a diligência. Então, pensa comigo. Se você está no seu emprego e tudo o que você faz é ficar reclamando das pessoas, do ambiente, do chefe, de tudo envolvido no seu emprego, você acha que você vai conseguir fazer bem aquilo que você tem para fazer? Mas pensa o contrário. Se, mesmo que você tenha um ambiente de trabalho difícil, mais você consegue ter o contentamento de saber que Deus te colocou ali por um plano, Deus não te colocou naquele lugar à toa. E você consegue encontrar alegria sabendo que esse é o meio que Deus escolheu para que você pudesse ter o seu sustento. Como que vai ser o seu trabalho? Vai ser muito melhor, né? Então, vamos lá. Primeiro passo. Não fique reclamando. Encontre alegria naquilo que Deus te deu. Porque essa reclamação, essa murmuração, vem de um coração ingrato e cheio de cobiça. Ou seja, um coração que sempre quer aquilo que os outros têm e nunca está satisfeito com aquilo que Deus deu para ele. Porque no momento que a gente acha que Deus não nos deu aquilo que a gente merece, que a gente merece algo mais do que aquilo que a gente tem, o nosso coração fica ingrato e, óbvio, a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Então, a gente coloca para fora murmurações e reclamações. Então, em primeiro ponto, saiba que Deus te colocou de propósito no lugar onde você está. Depois, seja grato por isso. Que esse sentimento de reconhecer que Deus te colocou ali gere a gratidão e, a partir da gratidão, as suas palavras e as suas atitudes vão expressar o mesmo. E também, agradeça a Deus pelos dons que Ele te deu. O nosso trabalho é a oportunidade que nós temos de colocar os dons que Deus nos deu em ação. Então, geralmente, pessoas trabalham com aquilo no que elas são boas. Então, se Deus te deu algum dom que você consegue fazer com habilidade, louve a Deus por causa disso e também busque colocar na melhor forma. Então, seja grato pelos dons que Deus te deu e coloque eles na prática com alegria. E quarta coisa, trabalhar é obediência a Deus. No momento que você trabalha, você está fazendo aquilo que Deus criou você para fazer. Desde o Jardim do Éden, como a gente viu no começo do vídeo, Deus criou os seres humanos para estarem trabalhando. Então, saiba que no momento que você trabalha, seja onde for, com os dons que Deus te deu, colocando tudo isso em ativa, você vai estar sendo obediente a Deus. Porque Deus te deu um chamado. No momento que Deus te deu um dom, Deus também deu o chamado para você colocar esse dom na prática. Então, faça com diligência aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja obediente a Deus no contexto que Ele te colocou e faça da melhor forma. Reflita Cristo no seu relacionamento com seus colegas de trabalho, para que eles possam também ver Cristo em você. E também, para que o seu trabalho reflita que você é um cristão. Se o trabalho é um chamado que Deus deu a você, será que é certo ficar reclamando? Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Essas oportunidades para servir a Ele, para evangelizar outras pessoas, para orar por elas. Não se feche, mas brilhe a luz de Cristo. Deus te coloca em lugares estratégicos para que você possa, de forma estratégica, estar brilhando a luz de Cristo a essas pessoas. Evangelize, tenha essa ousadia. Para que outras pessoas que trabalham com você, para que as pessoas que são seus chefes, os seus colegas de trabalho, que eles possam ver Cristo brilhando através do seu exemplo. Deus te colocou ali por uma questão estratégica, para que você possa fazer o nome de Cristo conhecido. E por meio do seu trabalho, você tem a oportunidade de mostrar ao mundo que o Senhor Jesus salvou você, e que por causa disso, você faz um trabalho diligente. E sobre a diligência, uma vez eu li uma frase que eu achei muito interessante, em que a autora dizia que nenhuma cadeira torta saiu da carpintaria de Nazaré. Então, que a gente possa usar o Senhor Jesus como o nosso exemplo, de que tudo que ele fez, ele fez com diligência. Então, nós também devemos fazer o mesmo, para que outras pessoas conheçam a ele. E a nossa pergunta do dia vai ser, qual é o seu trabalho? Comenta aqui para a gente estar se fortalecendo, e vendo como que nós podemos servir a Cristo em cada trabalho que ele nos coloca. Então, tenha certeza de garantir esse livro, porque ele fala de vários outros princípios aqui também, e que é muito interessante, porque traz uma mentalidade incrível para nós, como cristãos. É um livro curto, e que vai te abençoar demais. O link vai estar aqui na descrição. Então, não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal, e ativar o sininho, para você não perder nenhuma novidade, e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Então, com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho